Eu invento as coisas e eu me jogo nelas. Legal. Essa é a ideia. O Carlomagno disse uma vez que o artista tem que ser suicida. Senão, não chega em lugar nenhum. Então, desce da ponte e pulo eu. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três.